Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, ó, tem muita gente que entra em contato comigo com uma pergunta bastante interessante, que é a seguinte. Spirland, vale a pena eu comprar um Play 4 agora, mano? Ou é melhor eu esperar pro Play 5? Bom, nesse vídeo eu vou tentar ser o mais prático e mais consistente possível pra que vocês entendam realmente os lados bons e ruins dessa coisa, tá? Então se você tá pensando se compra um PS5 ou um PS4, vem comigo pra entender isso melhor. Bom, pra começo de conversa, galera, vocês precisam entender que os primeiros consoles do PlayStation 5 que vão ser lançados, né? Provavelmente serão, digamos que, os piores, mano. Mesmo que não tenham tantos erros de hardware, o console vai passar por uma boa transição ali de aplicação de novas funcionalidades. E caso você não saiba, isso vai um bom tempo pra acontecer, tá? Se você não lembra, o PS3 e o Xbox 360 tinham ali problemas grandiosos de placa-mãe e processadores na conhecida questão das luzes amarelas da morte. Então, isso já é um bom motivo pra você comprar o PS4 agora e aproveitar diversas coisas disponíveis que o console tem e que a gente vai falar aqui no vídeo. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Me chamam de Mimer, o homem mais inteligente e vivo. Primeiro, corta em minha cabeça. É praticamente certo de que se você pesquisar algo sobre comprar um PlayStation 5 no lançamento ou não, galera, uma cacetada de usuários do PS4 vão comentar sobre esperar uma venda mais barata ou um lançamento um pouco depois. Isso fortalece ainda mais a comunidade do PS4, que por sinal não é pequena, tá, galera? Passando dos 106 milhões de unidades vendidas, onde contém 103 milhões de usuários ativos. Sendo que essa pesquisa foi feita no início de 2020. Ou seja, a comunidade do PS4 continua gigante e tem muitos gamers jogando entre amigos e salas repletas de jogadores, fortalecendo ainda mais o nível de diversão da plataforma. A Sony divulgou diversos fatores importantes sobre o console e um deles é a sua biblioteca de jogos, que infelizmente se encontra fraca no início comparada à insana quantidade de jogos que o PS4 oferece. O PS4 tá no mercado já faz 7 anos, galera, o que significa que você tem muitos jogos pra jogar, mesmo que você não queira comprar jogos novos. Tirando, claro, né, os que ainda vão ser lançados. Se você ainda não conferiu jogos brilhantes como God of War, Bloodborne, Uncharted 4 e The Last of Us 2, sem dúvidas, o PS4 sacia facilmente a sua vontade de jogatina. Sendo que muitos jogos vão sair no PS5 no futuro, hein, galera. Te dando a opção de guardá-los caso queira jogar eles, né, novamente quando o PS5 estiver mais fluido ali e diverso nas suas funcionalidades. Mesmo que a gente saiba que o dólar se encontra alto no atual momento em que vivemos, é praticamente certo de que o PS4 vai ter uma queda significativa de preço quando o PS5 sair, tá, galera? Além disso, mesmo que o PS5 não saia, o PS4 acaba compensando mais. Quando você olha pro que ele tem pra oferecer no seu conteúdo, principalmente sabendo que tudo agora está nos seus devidos lugares. Basta lançar jogos e simplesmente jogar. Tirando o detalhe crucial de que o PS5 vai ser brutalmente mais caro e certamente não vai te oferecer tanta diversão por um preço muito mais baixo como o PS4 em qualquer uma das suas versões. Como o PS4 já tem um bom tempo de caminhada, galera, existe uma infinidade de acessórios compatíveis com o console já, tá? Ele não só aceita acessórios oficiais da Sony como também de terceiros onde, sem dúvidas, te dá opções tanto em qualidade e principalmente em preço, mano. Até porque os acessórios da Sony têm um preço extremamente maior comparado a produtos de outras marcas que possivelmente ali, né, vão te oferecer uma qualidade bastante parecida e em algumas vezes até superior. Então eu vim de trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Espele, você já tirou umas dúvidas bem da hora que eu tinha, hein, mano? Mas a minha maior dúvida você não citou, velho. Eu já tenho um PS4 FAT, mas eu queria pegar o PS4 Pro. Você acha que compensa eu pegar o 5, mano? Ou ainda assim escolher o Pro? Bom, galera, apesar dessa dúvida ser um tanto quanto intrigante ali, né, mano? Eu digo com toda certeza que ainda assim compensa você escolher a versão Pro caso queira ter acesso a funcionalidades melhores e um hardware mais poderoso. Até porque o Pro vai oferecer tudo o que eu disse aqui pra vocês, além de um espaço de armazenamento melhor e funcionalidades que as outras versões de PS4 não têm, tá, galera? Como tela de captura em 1080p e o modo Boost com 4K Upscale pra deixar as coisas ali ainda mais lindas em muitos exclusivos da plataforma. Então, ainda mesmo você tendo um PS4 FAT, não compensa pular pro 5 agora, tá? Caso queira, invista na versão Pro do console que vai te dar uma experiência melhor e vai também te ajudar na hora de vender pra comprar o 5 futuramente. Então é isso, jovens. Eu espero ter ajudado vocês com essas questões, tá, galera? Lembrando que em breve eu também vou fazer um vídeo relacionado no Xbox também, tá, galera? Então fiquem ligados pra vocês não perderem nada. Mas e aí? O vídeo te ajudou de alguma forma? Isso é o importante, hein, mano? Se ajudou, eu peço grandemente que você senta o tapão aí no like pra fortalecer o crescimento do canal e já se inscreve ativando o sininho em seguida pra você não perder nada do que tá rolando por aqui. Belezeira? Desejo a vocês uma ótima semana e tudo de melhor sempre.